Provocações, dez anos no ar, idolatrando a dúvida. Provocações, um programa que sabe que os problemas das grandes cidades dizem respeito a todos, mas no fundo não interessam muito a quem deveriam interessar. E é por isso que hoje vem aqui um arquiteto famoso, um arquiteto e urbanista. Ele apareceu em Provocações, número um, há exato dez anos atrás. Ele inaugurou esse programa conosco e eu me lembro de uma frase dele fantástica que eu perguntei sobre o trânsito e como é que se resolve o problema do trânsito. Ele disse, olha, eu gosto muito de um prefeito da França que disse que ele iria resolver o problema do trânsito pelo desespero dos motoristas. Vamos ver se hoje continua assim. Ele é Jorge Wilhelm. Jorge Wilhelm. Prazer absurdo de te ver aqui. Uma primeira pergunta. Na visão de um urbanista, o que há hoje de pior nas grandes cidades brasileiras e o que há de melhor? Olha, o que há de pior é aquilo que existem muitas cidades grandes do mundo inteiro, mas que também é típico de toda a América Latina e, portanto, do Brasil. É o retrato da desigualdade. As cidades grandes no mundo inteiro estão crescendo porque as suas favelas estão crescendo, porque a desigualdade está crescendo. Então, em São Paulo mesmo, não havendo, havendo até bons resultados ultimamente com a diminuição da desigualdade, ela ainda existe e ela é retratada na cidade. Ela é retratada através desse contraste muito grande entre a São Paulo dos ricos e a São Paulo dos pobres. E a coisa melhor que tem nas cidades grandes? É a oportunidade. É claro que as cidades grandes aumentam muito as oportunidades, porque há uma interação global e local muito grande. São lugares de tomada de decisão. São lugares que culturalmente são muito ativos, quase sempre. E, portanto, é uma efervescência cansativa, para a saúde não muito boa, para responder a sua primeira pergunta. Mas, na realidade, são cidades excitantes onde eu acho que é bom viver. Jorge, você é um romântico? Não, romântico no sentido século XIX, eu diria que não. Agora, romântico no sentido que dou valor às emoções e aos sentimentos das pessoas, aí sim. Você consegue enxergar no horizonte alguma coisa capaz de suceder isso a que chamamos cidade? Olha, eu acho que, hoje em dia, as cidades grandes devem ser examinadas como região urbanizada. A escala é maior. Quer dizer, São Paulo, para mim, começa em Campinas, acaba em Embaixada Santista, começa em Sorocaba e acaba em São José dos Campos. É um raio de 100 quilômetros. Dentro dessa área, existe um vai e vem de mais de um milhão de pessoas todo dia, que moram, dormem num lugar, trabalham no outro, estudam aqui, trabalham aqui. Então, essa é a escala do planejamento e que tem que ser pensada nessa escala para poder preservar os espaços. Não se trata de ocupar essa região toda uniformemente. Se trata de preservar a Serra do Japi, entre Jundiaí e São Paulo, a Serra do Mar, entre São Paulo e a Baixada e assim por diante. Então, essa é a escala em que se deve analisar as grandes cidades. O que pode vir depois? Daqui a 50 anos? Aí depende. Se você pega uma cidade como Lagos, na Nigéria, quarta ou quinta cidades em população do mundo, é um grande favelão. Não tem esgoto. Não tem transporte. Então, dentro de 50 anos isso vai mudar? Eu espero que sim, mas tem que haver muita mudança. Há 50 anos atrás não pensavam isso, que depois de 50 anos ia acontecer? Não, nem isso, nem o transporte. Curiosamente, para enganchar na sua pergunta, um jornalista me perguntou como é que resolve o problema do transporte em São Paulo. Ele disse, olha, precisa triplicar o número de estações de metrô, portanto, das suas linhas. Ele disse, isso leva muito tempo? Eu acho que em São Paulo, mesmo investindo e não parando de investir, a malha total de São Paulo vai levar 15 anos para construir. Ele disse, ah, mas 15 anos é muito tempo. Sim, mas eu respondi para um jornalista, essa mesma, dei essa mesma resposta há 15 anos. 20 anos de vida pública como secretário no Estado e na Prefeitura de São Paulo. E a cidade está como está. Onde você fracassou, Jorge Woodhime? Talvez um excesso de otimismo, mas eu não acho que eu fracassei. Eu acho que alguma contribuição foi dada e que foi permanente. Afinal de contas, hoje em dia, desde que o álcool foi elevado para a categoria mundial de etanol, isso me faz lembrar que quem, afinal de contas, descobriu que havia uma tecnologia disponível na década de 70, fui eu em São José dos Campos e trouxe para o governador Paulo Egídio com o conselho de colocar todas as viaturas públicas funcionando álcool, a mistura de álcool. Bom, isso é um senhor avanço. Na última, na última, no último cargo público foi na Secretaria de Planejamento, na gestão da Marta Suplicy. Em menos de quatro anos, foi possível fazer um novo plano diretor, um novo zoneamento e o plano diretor das 31 subprefeituras. Eu acho que foi bem sucedido esse trabalho coletivo na Secretaria. É um fracasso? Não, ele é lei e não é um fracasso. Agora, isso modificou a cidade? Não, ainda não. Ainda não. Falta regulamentar, falta fazer pressão, falta uma porção de coisas. A cidade não ficou uma maravilha como era pensada no plano. Ai, de mim, eu tenho que gemer um pouco. Eu tenho um irmão que mora aqui e ele sai para o trabalho cinco horas da manhã, quando tem que chegar às sete. Já no interior que nós moramos, se eu sair dois minutos antes do meu expediente, eu consigo chegar a tempo ao meu trabalho. Eu não tenho que me queixar. Tudo bem, existem enchentes, existem as coisas negativas, mas a gente tem que tirar proveito das coisas boas, senão pensa só nas coisas ruins. O dos ricos é essa encenação de cidade que é feita dentro dos muros. O dos ricos é essa encenação de cidade que é feita dentro dos muros. O dos ricos é essa encenação de cidade que é feita dentro dos muros. O dos ricos é esse. 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 O dos ricos é esse.